O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem Índio come xota, índio come q Índio come xota Índio come xota Índio come xota Índio come xota Me ferram É com o D'Eti pro Pai Assisteu na Hama stimulante 就這樣 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 英宗不弄 Índio, bote, fã Índio, bote, fã Índio, bote, fã Índio, bote, fã Caralho é outro maluco se não tem Caralho é outro maluco se não tem Quer ficar com dente branco Passa esperma